Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural. Hoje eu quero falar para vocês sobre alguns mitos e verdades sobre a manga que talvez você cresceu ouvindo e que talvez nem seja verdade ou que talvez seja. Então presta atenção aqui. Vamos ao primeiro mito ou verdade sobre a manga. Manga com leite faz mal? Bom gente, eu sei que vocês cresceram ouvindo que sim, que faz mal, mas é mito. Esse é outro mito envolvendo a manga que é bastante conhecido aqui no Brasil. Ao contrário do que muita gente pensa, um esmorte de manga com leite faz muito bem para a saúde. A manga é uma excelente fonte de vitaminas e sais minerais essenciais como a vitamina A, fósforo e ferro. O leite, por sua vez, é rico em proteína, cálcio e vitamina D, por exemplo. Ou seja, uma excelente combinação para inserir no seu cardápio. Então, de onde surgiu essa história de que a manga com leite faz mal? Isso vem dos tempos do Brasil Colônia, quando os senhores de engenho, para impedir que os escravos tomassem o leite, o que na época era muito caro, disseram esse mito para que eles comessem apenas as mangas, que eram abundantes nas fazendas. Vamos então para o nosso segundo mito ou verdade. É verdade que a manga pode ajudar a melhorar o bronzeado? Sim, gente, é verdade. Assim como outras frutas, elas agem aí de dentro para fora, dando resultado de longo prazo. As pessoas que acabam fazendo o bronze, comendo, tomando suco de manga. Enfim, se você vai tirar férias e quer pegar aquele bronzeado, você já pode começar a tomar o suco de manga até uma semana antes para adquirir aquele bronzeado duradouro. Outra também que talvez seja mito ou verdade. Vamos lá. Mito ou verdade que a manga ajuda ajuda a ter uma boa visão. É verdade. A manga possui aí alguns betacarotenos que no corpo, quando ingerido, se transforma em vitamina A, ajudando diretamente na saúde dos seus olhos, prevenindo algumas doenças relacionadas à idade, como catarata e até mesmo cegueira noturna. Bom, então se você quer ficar com a visão aí mais bonita, ou melhor, mais saudável, é melhor consumir manga todos os dias, pelo menos um pedacinho todas as manhãs. Vamos então para o nosso último mito ou verdade. É verdade que a manga engorda? Bom, é mito e verdade ao mesmo tempo. Isso porque se você consumir de duas a três colheres por dia, não vai te engordar, mas se você consome grandes quantidades de manga ao longo do dia, certamente você vai ganhar uns quilinhos extra.